Há dois dias atrás, começou a pré-venda do Retroid Pocket 3 no site oficial deles. Eu comprei o modelo amarelo com 3 GB de RAM por 129 dólares. O frete custou 15 dólares e, segundo eles, vai começar a ser enviado a partir do dia 20 de agosto. Pelo preço e o que ele oferece, ele é também um ótimo custo-benefício, mas o que me incomoda são as mentiras. E são elas que eu quero expor nesse vídeo hoje, mas antes, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz ao saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. Tem um botão de seja membro aqui embaixo. No dia do lançamento do RP3, eu fiz um vídeo aqui no canal expondo a Retroid por ter enviado um protótipo mais potente para o Takedon e deixado ele postar vídeos mostrando uma performance que não existe e não avisado nem ele nem a comunidade. E logo em seguida, começar a vender o Retroid Pocket 3 com exatamente o mesmo hardware do Retroid Pocket 2+, com imagens cuidadosamente planejadas para dissimular a comunidade, fingindo que o console é muito mais potente do que ele realmente é. Esse vídeo aqui é para expor essas mentiras. A que mais me incomoda, e eu coloquei aqui na thumbnail desse vídeo, é eles falando que o Android 11 vai ter um ganho de 20% a 30% de performance sobre o Android 9, que é o sistema usado dentro do Retroid Pocket 2+. Eles estão falando isso sem base nenhuma. Você pode jogar aí no Google, performance de Android 9 versus performance de Android 11, nada vai te garantir que vai ter um ganho de 20% a 30% de performance. Alguns apps podem abrir mais rápido, você pode ter algumas novas funções. Em algumas situações, a compatibilidade de um app ou de outro pode ser melhor, mas 20% a 30% de performance eles não podem garantir e ainda assim estão garantindo aqui dentro do site deles. E tem algo que ainda potencializa essa mentira deles e que me incomoda muito. O console portátil Retroid Pocket 2+, ele usa Android 9, mas ele não precisava estar no Android 9. Eu já vi com os meus olhos, por fontes confiáveis, que ele roda Android 11. O desenvolvedor pediu para eu não compartilhar com vocês imagens dele rodando Android 11, nem as screenshots da conversa eu perguntei para ele, mas ele já me disse que se a Retroid não liberar Android 11 para o Retroid Pocket 2+, ele mesmo vai liberar em breve. Segundo ele, a Retroid não liberou Android 11 para o Retroid Pocket 2+, ainda, para artificialmente inflar o Retroid Pocket 3. Para as pessoas compararem, ah, esse é Android 9, aquele dali é Android 11, e segundo eles, tem 20% a 30% mais de performance naquele, porque aquele tem Android 11. Isso é um golpe tão baixo quanto eles mandarem para o Takiudon um protótipo mais potente para fazer vídeos e depois começar a vender o Retroid Pocket 3 como se fosse algo melhor do que esse. O que na verdade não é. Ele tem sim algumas vantagens. Se você pagar 10 dólares a mais, vai sair por 130 dólares, vai ter 1 GB a mais de RAM, e a dissipação de calor dele parece ser melhor. Fora isso, nada nele indica que ele vai ter uma performance melhor do que o Retroid Pocket 2+. A Retroid é uma ótima marca, que tem uma boa qualidade de construção, faz consoles potentes, com preços acessíveis. Eu recomendo muito, vale muito a pena comprar console deles, mas essas mentiras me incomodam profundamente. Eles não precisavam disso para vender bem. Eu acho que não existiria todo esse alvoroço, muita gente reclamando que o Retroid Pocket 3 tem o mesmo hardware do Retroid Pocket 2+, se eles tivessem sido honestos e enviado uma unidade de review para o Takiudon exatamente com os mesmos specs que eles venderiam depois. Mas como o Takiudon postou vídeos dele rodando Playstation 2 e 3DS, coisa que ele simplesmente não vai ser capaz de fazer, isso criou uma decepção muito grande na comunidade, e é por isso que, com razão, tem tanta gente queimando a Retroid por aí. Como eu falei no início do vídeo, eu já comprei o meu Retroid Pocket 3, deve chegar aqui para o final do mês ou início do mês que vem. Se você quer ver o unboxing dele, você já sabe o que tem que fazer aqui embaixo. Se você curte o meu conteúdo, lembra de deixar o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e Mini, como sempre, eu volto no instante.